Não para, dá uma reboladinha, prepara, olha só pra essa menina, prepara, ensaiados no comum, hoje é a marca qualquer um. Não para, dá uma reboladinha, prepara, olha só pra essa menina, prepara, ensaiados no comum, de quando eu mandar. É quatro, esse movimento que ela faz quatro, quando ela joga vai pra trás quatro, hoje é a marca qualquer um. E quando eu mandar é quatro, esse movimento que ela faz quatro, quando ela joga vai pra trás quatro.